E cada dia fica mais fácil derrotar o Radan, galera. Nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma boss fight utilizando apenas os potes e as boas e velhas facas de arremesso. A estratégia para essa batalha vai ser a seguinte. Eu vou usar os potes pesados, que são itens novos que vieram através da DLC, de podridão e de veneno. A gente consegue causar esses dois status negativos ao mesmo tempo no Radan com apenas dois potes de cada. Na verdade, a podridão, na primeira fase, apenas um pote. Na segunda fase são dois e o veneno é sempre dois, independentemente da fase. E para complementar o dano, eu vou usar as faquinhas de arremesso. E eu não vou usar a faca Kukri, que pode causar sangramento, porque ela é muito lenta. Eu cheguei a testar e a gente lança um Kukri a cada três meses e contra o Radan isso não funciona, porque ele bate relativamente rápido, ele pressiona bastante, então não dá tempo de ficar lançando essas facas e conseguir causar o sangramento com frequência. Aqui eu optei pelas facas que causam apenas dano físico, mas que são muito rápidas e a gente consegue causar aí uma boa quantidade de dano em um espaço curto de tempo. E aí a gente consegue aproveitar as janelas ali que o Radan dá entre um ataque e outro. E claro, como sempre, vamos usar um escudo pesado, que isso aí garante que a gente tanque todos os ataques do Radan. Bom, fiquem aí com o restante da batalha, no final do vídeo eu mostro para vocês a build. Então, vamos lá. Bom, fiquem aí. Bom, fiquem aí. Bom, fiquem aí. E tá aí, galera. Radan derrotado para os potes e para as facas. A build era a seguinte. Grande escudo de aço preto, que tem uma excelente defesa sagrada, isso aí ajuda bastante na segunda fase. Cabeça de Grande Jarro, que aumenta o dano que a gente causa quando taca os potes. Armadura de Radan, que é uma boa armadura, tem um bom equilíbrio e também uma boa defesa. Talisman de Draco de... Talisman de Draco, mais três para atacar o dano mágico e sagrado. Talisman de Tartaruga de duas cabeças. Escudo Grande para ajudar na defesa. E Talisman do Jarro, companheiro. E os potes eram de Podridão e Veneno, já que os dois pegam ao mesmo tempo. adagas em leque, porque elas são muito rápidas e causam um bom dano e na primeira fase eu também usei algumas adagas de arremesso padrão porque a gente não pode carregar muitas adagas em leque então se eu gastasse elas na primeira fase ia faltar para a segunda e bom, no elixir eu estava usando a Lágrima Marcensopala para dar aquela defesa extra e a Lágrima de Cristal Rajada de Verde para aumentar a regeneração de histamina que é extremamente importante e os status da build, 55 em vitalidade 52 em fortitude força 50, destreza 80 esse aí foi o vídeo, eu fico por aqui valeu, falou e até a próxima, valeu!